Olá gente, estou começando com mais uma receita, tá? Receita simples, é um sabão em barra de anil, tá? Vocês estão vendo as barrinhas ali meio picadinhas? Eu estou tentando fazer com metade com as barrinhas de anil e vou tentar fazer com metade das minhas barrinhas que eu também fiz de anil, tá? E como vocês sabem, eu já falei que a minha soda eu estou aguardando chegar, então eu estou com pouca, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou dissolver a soda aqui separado, tá? Vou deixar aqui. Botei só 100 ml aqui, só. Vou botar também 100 ml aqui em 3 barras de anil. Não posso nem dizer que são 3, gente. Vamos falar que são 2, tá? Porque a outra está quebradinha e não está inteira. Em água fervente. Vamos ver o que está dando para vocês verem direito. Aqui com a soda. Já dissolvida. O anil aqui demora um pouquinho mais, né? Já que não estiver bem fervida. Eu esperei um pouquinho. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar hoje primeiro o óleo. Tá? 1 litro de óleo. Vou colocar aqui. Botei 140 gramas de... De 127 gramas a 140 gramas de soda cáustica. Com 100 ml de água só, tá? Agora eu vou mexer. Aquela nossa batidinha... Ritmada. Olha. Vamos lá. Vamos ver se o anel já soveu. Olha, ainda tem uma pedrinha aqui. Nós vamos colocar agora o anil. Como a soda é quente, ele vai se dissolver aqui, vai terminar. Na verdade, ele já... Ó, eu fumo a pedrinha aqui. Eu vou aproveitar essa aguinha aqui que eu deixei, ó. Vou dar uma lavadinha aqui. E eu, gente, vou colocar aqui... Um pouquinho... De amaciante. Depois vocês vão... Saber que eu vou colocar esse amaciantezinho nele. Eu quero um sabão de anil. Aí vocês vão ficar sabendo o que eu pretendo fazer com ele. Deixa eu só pegar aqui... Então, se isso eu bato com a batedeira. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar agora aqui, duas tampinhas, também deixa eu dar um saco de bela nele, esse é o maciante caseiro que eu fiz gente, concentrado, tá? Por isso que eu tô falando que deixa eu dar um saco de bela nele. Um, duas, três tampinhas. Minha filha tá falando pra eu colocar quatro. Tá bom, você me venceu, tá? Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. 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 Bom, gente, agora eu vou colocar o último ingrediente, tá? São cinco colheres de sabão em pó. Mas só que eu vou bater com a batedeira, tá bom? Pra finalizar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou colocar na forma agora. Aqui dá pra vocês verem. Não vai ficar muito alto, mas depois vai dar pra eu fazer o que eu quero. Tem propósito. Vamos ver se sabão de anil. A boca puro daqui agora não vai abrir a boca pra falar mais nada. Só o que for necessário. E eu vou fazer o testezinho aqui nessa bandeja, nessa bacinha aqui mesmo, tá? Eu vou trazer um pouquinho de água aqui. Bom, gente. Tá aí o nosso sabão de anil, tá? Como assim antes. Tá bom? A gente vai desenformar. A gente vai desenformar. Vamos esperar ele secar. Deve demorar mais ou menos umas três horas. Vou dar uma mexidinha aqui, gente. Dá até vontade de fazer um mosaico aqui nele. Mas não vou fazer, não. O sabão tá assim porque eu não tô usando aquela melhor marca. Então... Tá assim. Vamos deixar secar. Até lá. Vamos lá, gente. Eu vim aqui com o resultado, tá? Do nosso sabão de anil com amaciante. Como eu disse, no rio está muito quente. Ele demorou um pouco mais do que eu imaginava. Mas como vocês podem ver, ó. Então eu já tirei da forminha já pra facilitar e não prolongar muito o vídeo. Que eu estava tendo muitas reclamações. De vídeos demorados. Tá? Então tá aqui, gente. A nossa barra. Que eu falei pra vocês que eu fiz com propósito. Que dele eu vou fazer outra receita. Aqui eu vou agora, ó. Tô com plástico filme. Já preparado. Vou enrolar minhas barrinhas. Porque quando eu tiver o meu tempinho. Eu vou estar fazendo a minha. Tá vendo como é que ele ficou aqui ainda? Ó. Então eu já cortei pra vocês. Vocês viram que ele ficou baixinho. Não sei se vocês estão lembrados, tá? E essas marquinhas brancas. É porque eu coloquei sabão em pó. Não sei se vocês também lembram disso, tá? Então tá aí, gente. O resultado. O resultado. Do nosso sabão. De anil. Com amacianos. Tá bom? Deus abençoe vocês. E muito obrigado por assistir o canal. Tá bom? E aí. Tchau. Tchau! Tchau. 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 O que é isso?